Legenda por Sônia Ruberti 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 que a gente pode ter no dia a dia. Pequenas atitudes que vão fazer a diferença. Provavelmente, a gente vai entrar na bandeira laranja hoje. Informações aqui, fontes da TV Zoom. A gente vai entrar, provavelmente, na bandeira laranja hoje. Isso não quer dizer que a Covid acabou. Muito, muito importante a gente lembrar disso. Os cuidados continuam os mesmos, não é para relaxar. E quem está pensando em festas, aglomerações e tudo mais, está muito errado, muito errado nesse momento. Quer ver? Eu vou fazer aniversário mês que vem. Não fevereiro, março. A gente está ainda nos últimos dias de janeiro. Em março eu faço aniversário. Poxa, eu adoro viajar no meu aniversário. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Primeiro que o dólar está um absurdo, está tudo muito caro. Viagem está muito cara. E eu não posso fazer uma festa, porque eu não quero aglomerar pessoas que depois eu vá prejudicar. Mas ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Eu faço aniversário de novo. E qual o problema de esperar mais um pouquinho? Respira fundo para você pensar melhor. Respira fundo para você imaginar que você pode fazer o melhor. É assim que a gente começa o nosso toda manhã. Estamos na mesma situação, né? E até tem gente muito pior do que você. Pensa nisso. É uma situação que a gente tem que equilibrar saúde e economia. para que a gente possa levar as coisas da melhor forma possível. Mas eu acredito que tem muita gente boa fazendo coisas boas e que possam resolver melhor isso que a gente está vivendo hoje. E que venha a vacina. Eu vou tomar. Toma quem quer. Óbvio. Pelo menos por enquanto. Eu vou tomar. Você pode ter certeza. Eu já estou quase fazendo aqui um alvo para quando eu for receber a vacina. Eu vou falar assim, é aqui. Porque eu sempre me vacinei e não tenho medo. Então, cada um com a sua consciência. E, é claro, com as suas atitudes. Um pequeno intervalo comercial. E no próximo bloco tem paiol, caipira, tem D&C na nossa cozinha. Altas dicas de gastronomia e culinária aqui no Toda Manhã. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Olá, pessoal. Eu sou o Sérgio da Petfarm. E estamos funcionando seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Dê preferência ao nosso disco entrega, que é o 2542-4140, ou o nosso WhatsApp, que é o 99955-4707. Também pode pedir pelas nossas redes sociais. Facebook Petfarmafriburgo e no nosso Instagram, arroba Petfarmadefriburgo. Juntos venceremos o coronavírus. Petfarm, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula. E que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho. É a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. A Unimed Nova Friburgo informa que os casos de Covid-19 são recordes em novembro. E que as ações de prevenção seguem em vigor. Pratique distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou álcool 70. Uso de máscara e evite aglomeração em locais com pessoas sem máscara. Nosso hospital segue na melhoria do diagnóstico, tratamento e atendimento. Reforçando nossa vocação de cuidar de nossos clientes. Faça a sua parte. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você e seu plano. Você tem um delivery, restaurante, lanchonete e food truck? Então está na hora de conhecer o Paiol Caipira. Aqui você encontra laticínios, embutidos, corte de frango, batata frita em um local perfeito para abastecer sua empresa com produtos sempre fresquinhos de muita qualidade e preços incríveis. Fácil acesso e estacionamento. Na Avenida Antônio Mário de Azevedo 251 Duas Pedras. Próximo a Fiat Autonelli. Telefone 22 20 10 64 12. Zap 22 9 97 60 7405. Paiol Caipira. A casa do seu negócio. Que tal um janeiro inteiro de promoção? No Friburgo Shopping, durante todo o mês de janeiro, tem promoção especial para você. Venha para o Friburgo Shopping. Continuamos com todos os protocolos para você e sua família comprarem com toda a segurança. Friburgo Shopping. O Shopping da Praça. Sabe qual é a receita de hoje? Um filé mignon suíno muito saboroso que você encontra lá na Paiol Caipira com um molho de queijo e bacon. Hum, vai ser gostoso demais. E os produtos você encontra na Paiol Caipira. Vamos lá? Já estou aqui com tudo na minha bancada. Nós vamos usar, a minha panela já está aqui, o óleo esquentando. E um pouquinho de óleo, tá? Só para a gente selar essa carne, porque o forno também já está ligado a 200 graus. Vou até aumentar aqui mais um bocadinho. 200 graus. E nós vamos fazer esse filé mignon suíno no forno. Mas primeiro dando aquela selada na carne. Vamos lá? Vai fazer. Isso. Nós vamos selar essa carne por todos os lados. Ela vai ficar bem crocantezinha por fora. Lembrando que eu já dei uma temperada nela, uma marinada. Você pode fazer a seu gosto. Mas o ideal é que seja feito com um sabor mais simples. Porque o queijo depois, o molho que nós vamos usar, vai dar essa turbinada também. Então o ideal é sal. Não colocar alho, porque senão vai puxar muito gosto e não vai fazer o efeito necessário no nosso molho. Então o nosso molho vai levar muitas coisas gostosas que eu já vou falar. Essa carne de porco, esse filé mignon suíno, você encontra lá na Paiol Caipira com muita facilidade. E ela já é embalada. Então você compra até o tamanho que a família vai aproveitar com bastante gosto. Então a gente vai, vamos deixá-la mais, vamos selar bastante. Ela vai ficar crua por dentro, é claro, mas ela vai assar no forno de uma maneira bem homogênea. Ah, prepara já um refratário para você colocar a carne. Deixa eu tirar daqui. Eu vou colocar um paninho de prato aqui. Vamos virando aqui a carne, ok? É uma carne muito macia, tá gente? Filé mignon, né? Filé mignon suíno. É uma carne muito macia, muito saborosa. Não tem muita gordura. Você sabia que a carne de porco é menos calórica do que a carne de boi? Algumas partes são mais sequinhas. O lombo, então, ele é bem sequinho. Mas aqui, no caso, a gente vai fazer o filé, porque para o lombinho eu gosto de fazer ele recheado, porque ele fica mais suculento. O lombinho, ele é danado para ficar ressecado, justamente porque ele não tem muita gordura. Olha que bonita que está a casquinha, né? Puxando o óleo para cá. Vamos deixar selar. Para o molho, nós vamos utilizar a mesma frigideira ali que nós passamos a carne, selamos a carne. Eu vou usar pimentão vermelho, alho poró, bacon, um toquezinho de shoyu, mostarda escura, o sal, né? Para a gente temperar, né? Do jeito que a gente precisa. E o requeijão. Lembra que eu fiz a batata frita com requeijão e bacon? Eu vou aproveitar esses dois ingredientes novamente. Tá vendo? São duas coisas que eu trouxe da paiol caipira e que vão ser aproveitadas para uma segunda receita. Vou até abrir aqui um pouquinho. Vamos ver como é que ela está. Ela pesa um pouco, né? Deixa eu virar aqui. Desse lado, assim. Isso é que é selar, tá? Você vai selando a carne e vai selando ela toda em volta. Certo? Aí é ideal você fazer isso numa frigideira mais aberta, numa panela que você consiga virar a carne dessa forma. E com um pegador, tá? Esses utilitários, né? A frigideira, o pegador. Você encontra tudo lá na Imperatriz das Louças, que também está esperando por você, viu? Cama, mesa e banho, eletrodomésticos, utilidades para o lar. A Imperatriz das Louças fica na rua Presidente Vargas, em Olaria. Muito fácil de achar. E eu tenho certeza que você vai ter lá boas compras para você também fazer comidas maravilhosas. Deixa eu virar agora do outro lado. Vou selar mais um pouquinho desse. Faz uma fumacinha, né, gente? Mas faz parte. Não tem jeito. Vamos lá. E depois eu vou usar a mesma frigideira para poder fazer o meu molho. O meu creme. Olha, ele partiu no meio. Ótimo. Porque aí, eu consigo selar no meio. Muito bom. Dá um cheirinho bom, tá? Eu adoro carne de porco. Mas, assim, é... Tem que ser também, né? Não é todo dia. Mas eu acho a carne mais saborosa. Tudo na medida certa. É bom. Aqui eu já estou com todos os meus ingredientes cortadinhos. Eu vou até começar depois com o bacon. Para ele fritar. Vou até colocar aqui de uma vez. Para ele ir fritando na frigideira. Deixa eu mostrar aqui. Muito cheiroso. Muito mesmo. E eu vou transferir depois. Ótimo. Estou selando em todas as partes. Está vendo? Para que ele fique bem seladinho. Aqui também. Perfeito. Estou feliz aqui com o meu... Ótimo. Vou transferir agora para a nossa... Deixa eu virar essa aqui mais um pouquinho. Vou transferir aqui para o refratário, tá? Onde ele vai terminar de assar no forno. E aqui, gente, é pouquinho óleo, tá? Até porque o bacon vai fazer o papel de soltar. Ela está bonita. E aí, eu vou pegar e vou levar para o forno. 200 graus. Deixa eu mostrar aqui. Bonita, né? Vamos colocar lá no forno. O forno já tem que estar bem pré-aquecido, tá? Não pode colocar o forno, a carne lá e ligar o forno, não. 200 graus. Deixa aí uns 10 minutos ele aquecer bem. E depois coloca a carne, depois que selar. Aqui, então, nós temos o bacon já fritando. Vou acrescentar alho poró. Vou acrescentar o pimentão. Vamos deixar... Ó, que bonito. Ainda vai ficar bem colorido o prato. Alho poró e pimentão. Vamos deixar esses dois ingredientes darem aquela murchada. Fritando junto com o bacon na panela que a gente selou a carne. Ok? Deixa eu limpar aqui. Vocês têm, assim, essa mania de fazer as coisas assim, limpando? Eu tenho. Você tem, Lídia? Eu tenho essa mania. Não sei se é bom ou ruim, mas não é toque não, viu, gente? É só... Acho que é organização. Eu gosto das coisas assim, mais organizadas, para que eu consiga visualizar o que eu vou usar, né? Eu não consigo trabalhar com uma cozinha muito bagunçada. Então, aqui eu só estou. Entrando, só esperando dar uma murchada. Vamos colocar sal. Eu boto aos pouquinhos. Por isso que eu não gosto de colocar... E no caso dessa receita, eu não gosto de colocar alho na carne, porque não é esse o sabor que eu quero puxar. Se você temperar a carne com muito alho, não vai dar certo. O interessante, até que você possa colocar, é porque eu esqueci, um limãozinho, né? Mas aí fica também a seu critério. O limão, ele dá um toque bem especial à carne de porco. Eu gosto muito. Mas eu esqueci. Essa receita aqui é minha, tá? Como é que se diz? Da minha cachola. Já está aqui. Eu não gosto de deixar muito murcho. Nós vamos colocar um toque de shoyu, só um pouquinho. Para dar um sabor especial. E mostarda. Mostarda escura. Mostarda escura. Tem mais mostarda? Me dá um potinho, me dá um potinho mesmo. Vou botar mais um pouquinho. Daqui a pouco a receita estará lá no nosso site. tvzum.com.br Barra toda manhã. Não, não tem barra agora mais não. tvzum.com.br Na sessão de culinária. E já vamos colocar o nosso requeijão. Um requeijão. Olha, ele está parecendo um catupiry. Um requeijão muito bom. A gente vai só deixar agora derreter. Aqui. Na nossa. É uma ótima receita. Para o fim de semana, viu? Ótima mesmo. Quando a nossa carne estiver preparada, ela vai ficar até o final do programa no forno. Mas em casa você pode deixar com o forno bem pré-aquecido, dependendo do tamanho de 30 a 40 ou 50 minutos. Dependendo do tamanho do seu filé mignon. Tá? Isso é muito importante. Essa minha aqui, como ela está bem mais... Ela está menorzinha. Ela vai ficar 30 minutos no forno. Aqui eu só vou deixar o requeijão. Enquanto o nosso requeijão derrete, vamos lá na paioca e pira. Sabe por quê? A garotada está de férias, né? Daqui a pouco começam as aulas de novo, remotas. E vai ter que ter aquele tempo de estudo. Então, enquanto isso, uma batatinha frita gostosa do jeito que eu fiz. Um nugget, um pãozinho de queijo no café da tarde ou no café da manhã. Você encontra tudo aonde? Na Paiol Caipira. Confira. E mais uma vez, eu estou aqui na Paiol Caipira. Porque 2021, férias, é tudo de bom. E a garotada está em casa, né, Jadir? E tem tudo aqui também que elas gostam, merecem, precisam. E facilita a vida dos pais. É, bom dia. Um puri na Paiol, você vai encontrar de tudo para as suas férias ser mais gostosa. Temos presunto fatiado, mussarela, queijo prato, manteiga, refrigerantes, batata frita. É, empanados, big chicken. Pãozinho de queijo. E uma variedade de pão de queijo. Aquela salsicha para fazer um cachorro quente gostoso. Nossa senhora, fica uma delícia. Não é? E a criançada vai ficar muito satisfeita comprando vocês, comprando aqui na Paiol Caipira. Pois é, tudo isso você encontra aqui num preço muito legal, numa quantidade boa, né? Que dá até para reunir, assim, às vezes a família é grande, né, tem uma criançada danada. E a criançada, nesse tempo de pandemia, precisa também de algo gostoso e um pouquinho de diversão. E nada que uma mesa bem gostosa para fazer a alegria dessa garotada nessa época do ano. E também, assim, vai para a casa de praia, algum lugar, assim, especial, né? De repente vai para um sítio, passa aqui na Paiol Caipira e leva tudo antes que precisa. Não é isso, Jadir? Correto. Paiol Caipira sempre esperando por você uma gama de produtos muito boa para todos levarem. Ah, lembrando que tem hambúrguer também, bem saboroso. Aquele hambúrguer com batata frita vai fazer toda a diferença para a garotada. Nossa Senhora, e como faz? E são caixas fechadas, né, que tem, assim, uma qualidade muito boa. Tem, assim, um hambúrguer de diversas gramas, gramatura, não é isso? Correto. Tem várias gramaturas, inclusive o hamburguinho, né? O hambúrguer de várias gramas para todos os tipos de hambúrguer. Tem o quê? De 120 gramas a 320, por picanha. Justamente. De picanha e o tradicional, né? Sim. Então, agora faz um convite para papai e mamãe passar aqui na Paiol Caipira, levar o que precisa para casa e ter as férias tranquilas. Papai e mamãe, passem aqui no Paiol Caipira e vão sentir a diferença dos nossos produtos, entendeu? Estacionamento próprio. Justamente. Na porta, grato, é gratuito. E onde fica? Fica na Avenida Mário de Azevedo, 251, em Duas Pedras, em frente à Fiat Antonelli. Muito fácil de chegar, né? Obrigada, Jadir, mais uma vez. A Paiol está esperando todo mundo. A Paiol espera por todos. Um bom dia a todos. E lembrando, né, com álcool gel, máscara, toda a higienização possível e não fazer aglomeração. Sem aglomeração. Tá vendo? A Paiol Caipira está esperando por você. Gente, tem muita coisa boa. A Lídia esteve lá e comprou uma batata extra fina para fritar. Diz que é maravilhosa. Então, passa lá. Passa lá e aproveite todos esses produtos. E olha só o nosso molho, que já está aqui na frigideira, esperando só a carne sair para que a gente possa... Ai, olha. Olha, peraí, deixa eu... Olha como é que ela está. Olha. Isso vai ficar muito bom em cima daquela carne, viu? Daqui a pouquinho, a gente mostra o resultado da receita de hoje, viu? A gente vai pegar a nossa carninha de porco e vai colocar esse molho para você aproveitar nesse fim de semana. Passou na Paiol Caipira, levou os ingredientes, está tudo do jeito que você precisa. Mas deixa eu falar também da DIC. Vai ter Páscoa na DIC. Vai ter Páscoa na DIC. E você vai aproveitar produtos maravilhosos, de qualidade, fazer para vender ou fazer para a própria casa. Aí fica a seu critério. Lá na DIC, você encontra tudo o que você precisa para essa Páscoa maravilhosa. E atenção, eu estou falando de Páscoa antes do Carnaval, né? Por quê? Quem quer fazer para vender, já tem que começar a aprender, não é mesmo? Aprender a fazer os ovos, os bombons. Aprender as coisas da melhor forma para que você tenha aí garantido uma Páscoa rentável. E o melhor, né? Já com os produtos que você já vai selecionar lá na DIC. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês agora vários tipos de chocolate. Na DIC, você encontra uma linha maravilhosa de chocolates de várias marcas. Eu trouxe aqui para você a... Posso começar com essa daqui? A Harold, ela está com uma linha de produtos selecionados com um chocolate para lá de especial. É uma linha que vai fazer toda a diferença no seu produto, vai agregar valor. E eu tenho certeza que você vai ter, assim, ótimas vendas. Mas você precisa conhecer, não é mesmo? Então, a Harold e a linha Unique, você encontra lá na DIC com vários tipos de produto. Esse daqui, 70% cacau. Um produto realmente diferenciado que vai dar um toque especial ao seu produto. Ou até mesmo, né? Para a sua família. E também você encontra vários tipos de chocolate em barra, em moedas. Esse daí é o top da Harold também, que é o intenso, tá? Ele também é um chocolate 70% e você tem um chocolate cobertura de qualidade. Mas esse já é fracionado. Então, lembre-se, para você trabalhar a Páscoa, você já tem que conhecer o produto que você vai utilizar. Vai pesquisar, vai fazer alguns cursos, para você saber o que utilizar nessa Páscoa que está chegando aí daqui a pouco. E já começar a preparar, não é mesmo? A Melkin, por exemplo, vem com uma linha para lá de especial, que é a linha belga, de chocolate belga. Então, você tem o meio amargo, você tem o chocolate ao leite. Esse é o ao leite 35% cacau. Tá vendo? São, assim, vários tipos de chocolate, dependendo do que você vai querer fazer. Alguns são melhores para fazer bombons, alguns são melhores para fazer os ovos, alguns são melhores para ovo fechado, outros são melhores para ovos abertos e recheados. Então, é isso que você precisa saber como utilizar e comprar os produtos certos lá na DIC, né? Que vai ter preço e qualidade. E aí, eu selecionei aqui, alguns produtos para você fazer ovos de Páscoa recheado ou então até mesmo bombons ou tortas. As pessoas, às vezes, querem naked cake para Páscoa de chocolate, recheado com chantilly, recheado com baunilha, recheado com mousse de chocolate. Então, vários tipos de recheio, você também pode fazer vários tipos de produtos, tá? Aqui, esse recheio aqui para tortas, ele vem em pó e você, aqui ó, você vai acrescentar o que pede na embalagem para fazer um recheio bem saboroso. E ele é um recheio que ele fica encorpado, ele fica cremoso e na hora de você, por exemplo, rechear ovos de Páscoa, ele vai ficar maravilhoso. Então, é uma dica para você experimentar, né? Ele é fácil de fazer, você coloca, dependendo do que você quer rechear, você vai colocar alguns produtos e tem uma qualidade até da Nestlé, que também faz toda a diferença. Então, você pode levar para casa e experimentar, fazer algo bem gostoso para a família e também testar para fazer, para vender. E alguns recheios que você pode incrementar para bombons, para tortas e para ovos de Páscoa. Esse daqui é o de morango, olha só, ele já vem, esse sachê, né? Grande. Você pode incrementar colocando mais creme de leite, fazendo uma mousse, misturando. Então, tem vários tipos de possibilidades para você usar esses produtos. Aqui nós temos o recheio de leite condensado. Leite condensado, tá dando o que falar, fala. Sem comentários. Esse é o de leite condensado. Eu perco o amigo, mas perco a brincadeira, fala. Brincadeira. E esse daqui de maracujá. Esse daqui, por exemplo, você pode incrementar colocando semente de maracujá. Brincando mesmo, gente. A gastronomia, a culinária e a confeitaria é algo que você usa a criatividade na estratosfera. Você tem muitas coisas legais e pode inventar moda. E o melhor, tem a DIC aqui na cidade para você encontrar todos esses produtos e muito mais. De vez em quando eu trago um pedacinho da loja para mostrar para você aí de casa. Então, passe na DIC. Lembrando que o telefone da DIC já está aí na telinha. 99982-7070. Você pode pedir pelo WhatsApp que a DIC entrega em casa. Quer continuar se cuidando? Não tem problema. A DIC faz essa entrega para você na porta da sua casa. É só entrar no WhatsApp e fazer o seu pedido ou até mesmo ligar. 99982-7070. Vai ter Páscoa sim. E a DIC está esperando com todos esses produtos e muito mais. Um pequeno intervalo comercial. A gente volta já já. Vamos falar de se programar em 2020? Pois é, vai perder tempo. Estudar é sempre a melhor opção. E você pode ter todo esse diferencial na sua vida lá na Estácio. Daqui a pouquinho a gente conversa com a Camila sobre tudo isso que está acontecendo lá para você aproveitar. Já já eu estou de volta. A DIC é a sua loja completa com uma variedade incrível de produtos. Tem confeitaria? Ah, na DIC tem. Tem artesanato? Na DIC tem. Tem artigos para a sua festa além de festas temáticas? Tem. E descartáveis? É claro que tem. DIC, um verdadeiro supermercado de opções. DIC tem de tudo para você. DIC, um verdadeiro supermercado de opções. DIC, um verdadeiro supermercado de opções. Tudo bem? Tudo bem. Mas use sua máscara ao estar fora de casa. Mantenha afastamento social sempre que possível. Lave bem as mãos com água e sapone. Ou use álcool 70, preferencialmente em gel. E cuide ainda mais dos grupos de risco. Lembre-se, o vírus segue por perto. Portanto, fique longe de aglomerações. Viver com saúde é tudo de bom. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. O ano começou e o Varejão da Construção continua com ótimas promoções que só aqui você vai encontrar. Aproveitem nossas ofertas. Fio cabinho 2,5mm, rolo 100m, R$ 169,90. Fio cabinho rolo 100m, R$ 129,90. Telha colonial plan 2,42x88, R$ 89,90. Tinta acrílica rende mais. Rio lata 18 litros, R$ 99,90. Kit Turim Banheiro 40 com espelho, R$ 149,90. Facilidade no pagamento. Entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Não perca tempo. E venha correndo para o Varejão da Construção Preço Bom. Que tal um janeiro inteiro de promoção? No Friburgo Shopping, durante todo o mês de janeiro, tem promoção especial para você. Venha para o Friburgo Shopping. Continuamos com todos os protocolos para você e sua família comprarem com toda a segurança. Friburgo Shopping. O shopping da praça. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga. 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. O Toda Manhã está de volta e vem dar uma dica maravilhosa para você. 2021, né? A gente termina o ano fazendo várias promessas para o próximo. Você prometeu se empenhar melhor nesse ano de 2021? Você prometeu, assim, se cuidar mais? Você prometeu aprender mais? Pois é, gente. Aprendizado nunca é pouco. Nunca é muito, aliás, né? Aprendizado nunca é muito. E tudo que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida e a sua capacidade de trabalho, lá na Estácio de Sá, você vai conseguir. A Camila Taíde está aqui com a gente. Ela é coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Estácio de Sá. Mas vai falar de um super mega vestibular que vai acontecer neste fim de semana e que pode mudar a sua vida. Seja bem-vinda, Camila. Que bom tê-la aqui no Toda Manhã. Muito obrigada. Bom dia, Luciana. Bom dia, todo mundo aí que está assistindo a gente. Então, já que se adiantou, vamos começar, né? A gente sempre deixa para depois. Por exemplo, aquela dieta, aquela atividade física, aquelas situações. Mas, quem sabe não começar agora. É verdade. Principalmente porque o futuro não para. E o futuro, ele está para quem está preparado, para quem se organiza, para quem pensa, quem se lança no mercado. No agora, né? No agora, né? Então, conforme você estava falando, essa semana, hoje e amanhã, a gente vai estar realizando lá na Estácio um mega vestibular, onde o aluno pode ter até 60% de desconto em todo o curso. Show, show. Esse desconto até 60%, por quê, Camila? Porque, dependendo do curso, tem uma variação de percentual. Sim. Então, para quem quiser se inscrever, é só ligar ou mandar o WhatsApp, na realidade, para 2525-1501. Esse é o telefone do nosso Tassinho, né? Que é a nossa central aí de informação junto à universidade. E vocês podem estar tendo mais informações e fazendo sua inscrição. Com certeza. E a Estácio de Sá, ela também está, nesse momento de pandemia, né? Bem organizada, né, Camila? A Estácio, na verdade, ela se organizou muito rápido para que os alunos não ficassem sem as aulas. Como é que isso aconteceu? Desde o ano passado, né? Desde o ano passado, né? Então, mais ou menos, lá no dia 15, 17 de março, quando tivemos a suspensão geral e todo mundo começou aquele, digamos, lockdown, em que as pessoas iriam para casa, afastamento, isolamento social, a universidade parou uma semana. Sim. Nessa uma semana que ela paralisou, ela se estruturou, fez junto com a Microsoft um acordo, onde a gente disponibiliza para os alunos, em tempo real, nos horários que eles teriam as aulas presenciais, através, via plataforma da Microsoft Teams, né? As aulas com os professores. Sim. Então, às vezes, fica essa confusão na cabeça. Ah, estamos tendo aula EAD? Não. A aula EAD é toda aquela que o professor gravou anteriormente e vai ter um tutor que vai te acompanhar. As nossas aulas são remotas, né? Você vai ter ali o acompanhamento no tempo e na hora, já previamente programada, com o seu professor. Sim. Então, é ao vivo. Sim. Só que a única diferença é que temos um computador na frente. É, não tem como, nesse momento, estar junto, né? Mas o professor está ali dando a aula e os alunos, eles podem perguntar, tirar as suas dúvidas, porque é ao vivo. No horário da aula, ao invés de a gente estar dentro da sala de aula, vocês estarão em frente aos computadores ou celulares, né? Porque dá para fazer também pelo celular. Sim. E ter a aula normalmente. A única diferença é que a gente está separado. Exatamente, né? E até porque é o preconizado também pela Organização Mundial da Saúde e até o que está em vigor até hoje, não sabemos se vai mudar no município, né? Que a gente precisa de 28 dias consecutivos de bandeiramento verde para a retomada presencial. Sim. Né? Mas isso não significa que os nossos laboratórios estão todos parados. Estamos conseguindo fazer as reposições das aulas práticas. Sim. Como? Temos a liberação junto à prefeitura para isso, porque adaptamos todos os nossos laboratórios, né? Essa semana mesmo, que passou e essa semana agora, tivemos a reposição das aulas de computação gráfica, no caso de comunicação. Sim. As classes têm vários, né? Vários laboratórios. Então, numa sala que caberiam 40 pessoas, colocamos 10 pessoas apenas, né? Com distanciamento, com a questão do álcool, com a questão de máscara, o professor de face sheets, aquela situação toda para preservar o conteúdo. Isso não significa que vamos retomar nessa medida. Sim. Essa medida é uma reposição. Por isso, a autorização momentânea para esse momento. Sim. Então, agora, já dá tempo ainda para fazer a inscrição para o Mega Vestibular? Dá tempo. Só pegar aí o WhatsApp rapidinho. O WhatsApp é fantástico para isso, né? Sim. Então, só adicionar. Tassinho. 2525-1501. Mas é telefone fixo. Sim. Não tem problema qualquer. Você pode mandar mensagem. Falar assim, quero participar do Mega Vestibular. Sim. Por quê? 60% de desconto é um descontácio. É um descontácio. Ainda mais para o curso inteiro, né? Para o curso inteiro e para qualquer graduação. Sim. Quais são essas graduações que a Universidade de Estácio de Sá, ela atende aqui em Nova Friburgo? Ela proporciona. Então, aqui em Nova Friburgo, em âmbito presencial, nós temos o curso de farmácia, física, fisioterapia, de educação física, nutrição, psicologia e enfermagem da área da saúde. Sim. Tá? Agora, das demais áreas, nós temos arquitetura, temos engenharia civil, tá? Temos direito, temos jornalismo, publicidade e administração. Puxa vida, eu tenho certeza que você pensa no seu futuro, né? Em alguma dessas áreas, tem mais jeito para uma, né? Aptidão para outra, é vocacional. E eu tenho certeza que lá a Universidade, ela atende, né? E está com uma nota muito boa, né, Camila? Em todos os cursos, isso é muito importante. Um diploma da Universidade de Estácio de Sá. Com certeza, né? É um diploma bem reconhecido no mercado. Eu posso falar pelo curso no qual eu atuo, que é o de publicidade. Sim. Nós estamos com uma nota 4, né, no Enad. Significa o Enad, é como se fosse... É 4 de 5, né? Um 4 de 5, né? Então, assim, é como se fosse uma avaliação do MEC. Durante muito tempo, ficamos entre o terceiro melhor universidade... Desculpa, curso de publicidade no Brasil, sendo reconhecido pelo MEC. Legal. Estamos também no caderno do Estado, né, da Folha. Sim. Na realidade, a Folha recomenda algumas universidades. A nossa universidade está sendo recomendada pela Folha, no caderno Educa Mais. Sim. Então, assim, a gente tem um referencial. O curso de Direito também é super valorizado. Tem um selo, né, da OAB. Todo com relação a isso, super reconhecido. Que, muitas vezes, a gente acha que a gente precisa para grandes centros para poder ter um ensino de qualidade. Exatamente. O ensino de qualidade, quem faz é o próprio aluno. Sem dúvida. Né, e juntamente, óbvio, com os professores que são os facilitadores de tal. E são professores, né, com especialistas, mestrado, doutorado, são professores que... Pós-doutorados, temos professores aqui com graduações e formações internacionais, conhecimento, que, na realidade, estão fugindo dos grandes centros para ter uma qualidade de vida. Vida melhor. Né, então, de uma certa maneira, a gente não precisa buscar em outros lugares. Sim. Aí, às vezes, as pessoas falam, ah, mas não tem mercado. Existe o mercado também. O mercado abarca todo mundo, abraça todas as pessoas. Sim. Então, de uma certa forma, eu, né, eu estou dizendo uma coisa que eu vivi. Né, agora, vamos fazer dia 2 de fevereiro, semana que vem, faz 20 anos do curso de comunicação. Sim. Eu sou da primeira turma. Sim. Né, eu fui cria da casa. E, logo depois, eu entrei como docente, hoje estou como coordenadora. Então, eu sei da importância, da relevância e da qualidade que se tem dentro da instituição. E você é muito bem colocada no mercado, né? Graças a todos esses estudos que começaram ali na Universidade de Estado. Graças a toda a base que você é dada. A base, exatamente. E eu, gente, como mãe, né, você aí de casa que está assistindo agora e a mãe também, e tem toda essa preocupação nesse momento. Ah, meu Deus, meu filho acabou o ensino médio, né? E o que ele vai fazer agora? Vai parar um ano? Eu não vou mandar ele para o Rio? Eu não vou mandar ele para São Paulo? Eu não vou... Não... Vá à Universidade Estácio de Sá, né? Confira toda a metodologia. O site da Estácio, né? Tem lá tudo, é bem organizado, especificado. É estácio... Ponto BR. Estácio.br. Pesquisa, né? E aproveita esse mega vestibular com esse descontão. Eu, como mãe, eu tenho maior preocupação com isso, né? Meu filho está na universidade, está na Estácio de Sá e eu confio nisso. Excelente aluno, por sinal. Ah, que bom. Mas para que ele tenha realmente um futuro pela frente, né? E até um certo ponto, quem faz isso é quem? É pai e mãe. A gente tem que dar esse recurso, a gente tem que facilitar a vida deles. Então, tem muito jovem aí que já está trabalhando e que tem dificuldade até de fazer, de pagar. E com esse descontão, né, gente? É bom demais. Não, com certeza. Porque se a gente quer mudar o futuro, o nosso e das pessoas que estão e até da sociedade mesmo, a única forma que a gente tem é através da educação. E não só os jovens, não. Você que está aí, que quer se adaptar ao novo mercado de trabalho, tem que procurar aprendizado. Então, o melhor lugar é o estudo, né? A melhor maneira é você realmente estudar. E com desconto fica melhor ainda. É o que eu sempre digo, né? Estudar não ocupa espaço e é uma coisa que ninguém pode te roubar. É verdade. Então, é seu eternamente. É o investimento que você faz na sua vida. Sim. E paralisar, porque estamos num momento de incertezas, é aquela história, né? Tipo, ah, não vou ter filho agora porque não está na hora. Nunca vai ser a hora. Verdade. Porque sempre vamos ter problemas, sempre vamos ter situações. Ah, estudar agora não está na hora. Por conta disso, é a mesma história de que eu estou, desde janeiro do ano passado, tentando voltar para a dieta e não volto. É verdade. Né? Então, a gente tem que rever um pouco disso. Sim. Não postergar as situações. Sim. Mas sim trabalhar as situações porque existe a necessidade. Sem dúvida. E é um momento que, de repente, o estudo vai abrir seus horizontes. Você vai ficar nesse confinamento que a gente está de uma maneira muito melhor aprendendo. Né, Camila? Faz, então, o último convite, fala o número do telefone novamente. Então, galera, você que está aí em casa pensando o que vai fazer na vida, não pensa, já faz. É muito melhor que você resolva de uma vez. Tá? Então, nesse sábado e hoje também, né? Sexta e sábado, nós temos o Mega Vestibular. Tá? Até 60% de desconto. Basta você entrar em contato pelo WhatsApp, pelo número 2525-1501. Beleza? Estamos à disposição. Só ligar, entrar em contato com a gente, que qualquer dúvida nós vamos sanar. Obrigada, Camila, mais uma vez. E até a próxima, né? Eu que agradeço, Luciana. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, um pequeno intervalo comercial para eu mostrar o resultado da receita de hoje. Durante os últimos meses, foi necessária uma reinvenção no protocolo de atendimentos. Atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós da Implant Center estamos esperando por você. Oi, eu sou Annalise Coimbra. Sou advogada e mediadora na cidade de Nova Friburgo e na região. E hoje quero falar um pouquinho sobre a minha perspectiva como advogada. E não como mediadora sobre os trabalhos desenvolvidos com o Instituto. Dentre eles, a mediação. A mediação, além de uma ferramenta de pacificação social, para nós advogados, conhecer a mediação significa melhor assistir os nossos clientes. É uma alternativa mais rápida, mais barata e com resultados concretos. Então, mais do que nunca nesse momento, é importante conhecer esse meio adequado de solução de conflitos. Pela excelência sem medidas, pela transparência durante todo o processo, pelos profissionais capacitados. É que, além de indicar o Instituto, eu também recomendo ele. E parabenizo pela empreitada séria, honesta e competente que eles assumiram pelo bem social. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill. Há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie, 98. Sobradinho Grill. Comida caseira, do jeitinho que você gosta. Você tem perda auditiva? Na Audio Serra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido. Recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Olariga, 2522-6582. Seria durante esse processo. É chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica, mantendo, é claro, todos os protocolos de biossegurança. Lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso. E nós, da Implant Center, estamos esperando por você. Oi, eu sou Annalise Coimbra. Sou advogada e mediadora na cidade de Nova Friburgo e na região. E hoje quero falar um pouquinho sobre a minha perspectiva como advogada. E não como mediadora sobre os trabalhos desenvolvidos com o Instituto. Dentre eles, a mediação. A mediação, além de uma ferramenta de pacificação social, para nós advogados, conhecer a mediação significa melhor assistir os nossos clientes. É uma alternativa mais rápida, mais barata e com resultados concretos. Então, mais do que nunca nesse momento, é importante conhecer esse meio adequado de solução de conflitos. Pela excelência sem medidas, pela transparência durante todo o processo, pelos profissionais capacitados, é que além de indicar o Instituto, eu também recomendo ele. E parabenizo pela empreitada séria, honesta e competente que eles assumiram pelo bem social. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie, 98. Sobradinho Grill, comida caseira, do jeitinho que você gosta. Você tem perda auditiva? Na Audio Serra, a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas. Tratamento de zumbido, recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho sem compromisso. Conheça a Audio Serra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. De volta com o nosso Toda Manhã. E olha só o resultado da nossa receita. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Eu vou cortar essa carne. Mostra aqui, Johnny. Olha como é que ela está suculenta. Você pode cortar, né? Mais grossa, mais fina. Isso está bom demais, fala. Eu vou colocar só um pouquinho aqui no prato. Para eu poder colocar também o nosso... Lembrando que isso aqui é filé mignon suíno. Lá... Lá... Deixa eu botar aqui. Lá da Paiol Caipira. Isso é muito totoso. Não tem como dar errado. Faz um arrozinho. Fala. Um arrozinho branco. Eu botaria passas no arroz. Mas tem muita gente que a contrapassa, né? Coitada das passas. Ficam tristes. Eu vou colocar só um pouquinho do... Do molho. Vou tirar daqui, tá? Vou botar só aqui. Do lado. Para você poder ver a carne, né? Ela está tão suculenta, gente. E está tão cheirosa. Muito, muito cheirosa. A gente só... Só para dar mesmo aqui o... Para mostrar para vocês a carne e o molho. Vou voltar aqui. Olha só. A carne está bem cozidinha. A gente deu aquela selada. Ela está macia. E o creme de queijo com bacon. Saborosíssimo. E olha. Está cheiroso. Por demais, viu? Está bom. Está gostoso demais isso. Tenho certeza que se você passar na paiol caipira, você leva todos esses ingredientes para casa e aproveita com qualidade em família ou até mesmo se você quiser fazer para um restaurante, né? Para delivery. Aí você pode usar também os produtos da paiol da melhor forma possível. Passa lá na paiol caipira. Deixa eu só aqui dar o telefone novamente. É o 99760. Está aí, ó. 99760. 7405. 99760. 7405. Pode pedir delivery. Pode falar que viu aqui na TV Zoom que eles dão todo o suporte e levam na sua casa. Aproveite, viu? Acabou, né? Nossa, toda manhã vai ficando por aqui desejando você um ótimo fim de semana com consciência. Eu nem tirei a máscara, né? Deixa eu tirar a máscara. Eu estava ali com a Camila. Com consciência, sem aglomerações. Pensa direitinho que a gente tem ainda um certo caminho pela frente para a gente se livrar dessa doença danada aí que é a COVID, né? E respeitando porque muitas pessoas estão acamadas, muitas pessoas estão em enfermarias, outras perderam a vida. Então, é importante que a gente se intere, né? Sobre o que está acontecendo e faça a nossa parte. E graças a Deus, também tem muita gente curada. mas ainda não acabou. Um grande beijo, bom fim de semana. Na segunda-feira, a gente se encontra com mais um Toda Manhã. Até lá. E aí Toda Manhã Oferecimento Unimed Nova Friburgo Previna-se Cuidar de você Esse é o plano D.C. Tem de tudo pra você Friburgo Shopping Janeiro Toda semana tem promoção Venha Continuamos com todo o cuidado Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom Tipo Música 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 Legenda Adriana Zanotto